Duas cobras corais namorando, olha que bonito, que romântico, você vai ver o vídeo, aguenta que você vai ver o vídeo aí, não tem nada mais romântico, ainda mais hoje, né, hoje é dia dos namorados, olha o vídeo que barato, corais verdadeiras, estamos falando de corais verdadeiras, olha aqui pra você ver o vídeo, já sabe que tem pegadinha nessa parada aí, né, pegadinha do malandro, calma, calma, calma que eu vou explicar, vamos ver o vídeo primeiro das duas cobras corais namorando, eu sei que tu tá doido pra ver como é que cobra namora, né, olha aqui, olha isso, olha isso. Não estão nem aí pra mim, elas só querem saber de namorar, tá certo, tá chegando o dia dos namorados, acho que elas não estão nem aí pra mim. Que balbúrdia, isso, eu sei que tu ficou aí, sei que tu ficou esperando, pô Henrique, aí maluco, essas paradas aí de cobra namorando, coisa interessante, coloca o vídeo de novo, calma, 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 parece que são duas cobras namorando, são corais verdadeiras, sim, são sim, mas não estão namorando não, na verdade são dois machos, tá bom? Não que machos não namorem na natureza, isso acontece, a homossexualidade não é exclusividade do ser humano, várias espécies também praticam a homossexualidade, nossos primos mais próximos aí, os bonobos, que o digam, né, lá é uma suruba só, mas nesse caso aqui, apesar de parecer, não são cobras namorando, tá bom? E eu vou explicar melhor esse vídeo pra que você entenda, teve um erro aí, e eu vou discordar com veemência do meu amigo biólogo que deu a entrevista, tá bom? Mas cara, isso é assim mesmo, não é uma briga não, tá, por favor, não é uma briga, eu vou colocar o vídeo aqui do início, pra você dar uma olhada e ver qual foi o erro da entrevista, isso aqui saiu no G1, né, isso aqui foi publicado, a reportagem foi publicada, e eles colocaram aqui, né, vídeo de acasalamento raro entre corais verdadeiras, é flagrado em parque de São Carlos. raro não pode ser, né, meu irmão, elas tão lá, o tepiteiro, o tepiteiro e os bichos tão fazendo sexo por aí, cara, e balbordia, se tem uma coisa que os bichos fazem é sexo, a não ser o panda, né, o panda é um problema, é uma vez por ano, puta merda, tá igual a você que tá me assistindo, porque esse horário tu tá vendo o vídeo, meu amigão, no dia dos namorados, é que tu tá encalhado, tá encalhada, a verdade seja dita, mas vamos ver o vídeo aqui de novo, tá bom, vamos ver aqui de novo, deixa eu botar a máscara da balbordia, e vamos ver o vídeo do início, SUS, Universidade Pública, e pra todos, rola o vídeo. Agora, falando em bicho, olha que cena inusitada e rara de se ver, hein, tá chegando o dia dos namorados e a Lau Menezes, uma funcionária do parque ecológico de São Carlos, encontrou ali por perto um casal de cobras fazendo exatamente isso, namorando, vamos ver. As cobras são da espécie coral, verdadeira. Olha, parece realmente que elas tão namorando, tá vendo? Tá uma entrelaçada na outra, serpentes, não possuem braços, tá ok? E elas estão aí, parece sim, é muito parecido com o casalamento, mas na verdade elas tão brigando, são dois machos ali, e essa espécie aí não é espécie coral verdadeira, tá bom? É micrurus frontales, que é uma coral verdadeira, não existe espécie coral verdadeira, existem as corais verdadeiras, mas não é espécie, são micrurus frontales. E é muito legal esse vídeo, eu discuti bastante esse vídeo com a minha esposa, que é petóloga, eu que sou petólogo, e também mandou um abraço aqui pro Kiko Franco, lá do Butantan, que chegou aqui à mesma conclusão, que olha, isso não é um casalamento de cobra coral, isso na verdade seria realmente um embate. Também cheguei a conversar com o biólogo lá, Jorge Antônio, que também chegou à mesma conclusão, então são quatro biólogos dentro da área da herpetologia, que tem a mesma conclusão, show? São dois machos que estão fazendo um combate e não são um macho e uma fêmea namorando, tá bom? São dois machos fazendo aquilo que os machos sabem fazer de melhor. Tu achou o que era sexo? Brigar, só isso, porque puta merda, meu irmão, as mulheres estão dando um show neste momento de pandemia, tá aí a Angela Merkel, tá aquela outra da Nova Zelândia, olha que show estão dando os nossos líderes machões, só sabem brigar, meu irmão. Pô, se fizesse sexo, não tava com essa cabeça tão cheia, né, o espermatozoide deve subir pra cabeça, não é possível. E aí os caras ficam arrumando briga, querendo tacar bomba um no outro, é a arminha pra cá, é a arminha pra lá. Porra, dá um tempo, meu irmão, dá um tempo. Vamos cuidar das pessoas, tá ok? Aprende com as mulheres que estão liderando o mundo. Raríssimas de serem encontradas desta forma. Elas têm meio metro de comprimento e cerca de 3 centímetros de espessura. Essa serpente engana pelo pequeno tamanho, mas tem um veneno potente. Cara, elas não são pequenas não, tá? São dois machos. Eles não são pequenininhos não. Claro que a fêmea é bem maior, mas, ó, são dois machos razoáveis para machos que são menores que as fêmeas. E eles estão ali brigando. Eu percebi, quando eu vi a primeira vez, também tive a impressão de que elas estavam fazendo sexo. Porque elas se entrelaçam, né, o macho e a fêmea, e aí colam ali a cauda uma na outra, eles têm a cloaca com cloaca, tá bom? Então, cola a cloaca com a cloaca, e o macho projeta lá o MPNs para dentro da cloaca da fêmea. Eles não têm braço, ok? Então eu achei, pô, caraca, acasalamento. Mas depois eu vi uma outra coisa. Um tentando abaixar a cabeça do outro o tempo inteiro. E isso é uma característica de comportamento de briga dos machos. Cara, as serpentes não vão sair por aí se mordendo, né? Você imagina? Não dá. Então esse é o comportamento. Elas vão medindo força e depois elas perdem. Ah, mas cadê a fêmea? Bom, muito provavelmente a fêmea passou por ali e provavelmente algum odor, o odor pode estar na urina que ela deixou, odor nas fezes, alguma coisa que indica que ela está receptiva e está por perto. E aí, como os dois machos estão ali, eles vão brigar para que um entre em modo de fuga e o outro vá procurar essa fêmea que está disposta a acasalar. Nota que eu estou dizendo provavelmente, porque eu não vi nada descrito para essa espécie, que ela se utiliza de feromônios para isso. Mas provavelmente seja isso, ok? Então vamos continuar assistindo. O beijo dessa namorada é mortal. Esse movimento delas pode ser mesmo acasalamento. Não é. Rituais que você dificilmente vê na natureza. Esse registro feito, talvez para o futuro sirva, até mesmo para pesquisadores. Os animais foram resgatados, eles estão sob guarda do Parque Ecológico de São Carlos e a Secretaria do Meio Ambiente do Estado vai ser consultada para saber qual o melhor destino para esses animais. Então, eu discordo do meu amigo ali, mas às vezes na hora, depois ele reviu que provavelmente elas não são duas fêmeas. Realmente é difícil de ver ali. Na verdade, eu estou dizendo isso por conta do comportamento. Um, eu sei que dá para ver nitidamente, que o rabo é bem maior, os baixos das corais possuem uma cauda mais alongada, tá bom? Diferente da fêmea. É muito interessante, isso é um dimorfismo sexual, ou seja, elas conseguem... Você é olhos nus, olhos nus é olho que está sem óculos, tá? Não é nenhum olho que está pelado, até porque eu tenho certeza que se você está vendo esse vídeo até agora, porque foi por conta da curiosidade, né? É tarado! Todo mundo aí no desespero no dia dos namorados. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Caraca. Eu tenho que zoar. Mas então, ela tem esse dimorfismo sexual, que significa que a gente consegue distinguir olhando olhos nus, ou seja, sem nenhum aparelho, sem óculos, sem nada, conseguimos ver qual é mais, qual é fêmea. Exemplo, galho e galinha. Entendeu? Você consegue distinguir só olhando qual é mais, qual é fêmea. E, por exemplo, arara, arara você não consegue distinguir qual é macho, qual é fêmea. Só olhando, entende? Arara não tem dimorfismo sexual, galinha, galho e galinha tem dimorfismo. Cobras corais também tem dimorfismo, por conta da cauda do macho ser bem mais longa do que a cauda da fêmea. Show de bola? Beleza? Então, vamos continuar assistindo o vídeo aqui. Al que mandou as imagens pra gente, não quis atrapalhar. E nem deve. Ah, eu achei lindo isso aqui. A menina aqui filmou, né? Ela filmou com um bom carinho. Ah, não vou... Eu também sou assim, cara. Engraçado isso, né? Quem gosta de bicho, né? Ah, poxa, que lindo. E outra coisa, se essas serpentes estão no parque, elas não são pra sair daí do parque. As pessoas precisam conviver com elas. São animais fossoriais, ou seja, ficam ali no substrato do foliço, não perturbam. Acidente com coral não chega a 1% dos acidentes ofídicos, entende? É muito pouco. Então, assim, esses animais estão ali, a gente tem que parar com isso. É um parque, deixa elas lá, cara. Deixa elas lá. Não sei que realmente for um parque muito devastado. Tudo bem, eu não sei como é que é esse parque lá. Bom, posso estar falando besteira aí, sobre o parque. De repente não é um parque ecológico, não sei. Mas o ideal é que elas ficassem ali. A gente tem que parar com esse negócio de ficar retirando os bichos. Cara, trabalhei com resgate de animal silvestre, e é toda hora. O cara mora num condomínio, o condomínio é do lado de uma floresta, ou com uma floresta dentro, aparece um gambá no lixo dele, ao invés de tampar o lixo, não. Ele chama o meio ambiente pra retirar o gambá daí e levar pra onde? Não sabe sempre pra onde, ao invés de tampar o lixo. Cara, os animais existem. Nós é que estamos morando aonde eles existem. E não são eles que estão invadindo. Nós é que estamos invadindo. São coisas muito diferentes. Mas vamos continuar a reportagem que eu já interrompi muito. Não estão nem aí pra mim. Elas só querem saber de namorar. Tá certo, tá chegando o dia dos namorados. Legal demais, cara. Legal demais. Aí eu tenho esse outro artigo aqui, eu vou deixar linkado, né? E tá mostrando aqui, deixa eu ver esse artigo, parará, parará. Um combate de micrudos leminus catus, né? Aqui no município de São Manuel, São Paulo. Dois machos encontrando com corpos entrelaçados, mantendo a cabeça lado a lado em posição horizontal. Então já existe aqui, tá? Uma descrição desse comportamento com outro tipo de micrudos, ok? No caso, essas micrudos aqui são outras. É a Leminus catus. Leminus catus. É outro tipo de coral, mas que também apresenta esse comportamento. Isso não é raro. As serpentes estão aí. Os animais estão aí se reproduzindo, ok? A gente tem que parar de ignorar a natureza, achou? No mais, eu gostaria de parabenizar a menina que filmou, ao biólogo que não entrevista, aos jornalistas e todo mundo, ok? Eu mesmo, no primeiro momento, imaginei que fosse acasalamento. E aí fica, biólogo animal. Se inscreve aqui no canal e até a próxima.